... que hoje está chorando, em vitória da conquista. Tragédia que aconteceu no sudoeste do estado. Cinco crianças desapareceram depois que uma chuva forte caiu ontem na cidade. Olha aí, o corpo de uma delas, Jucimara Kelly Guimarães, 11 anos apenas, foi localizado ontem mesmo. Outra garotinha, Rayane Souza Miranda, há 7 anos, foi encontrada hoje de manhã também sem vida. As duas eram irmãs, levadas por enxurrada. Na hora que começou a cair a chuva forte, com medo, essas crianças todas foram para debaixo de uma ponte. E esses dois corpos encontrados, o resgate foi feito pela equipe do Corpo de Bombeiros, no início da manhã de hoje. Moradores e funcionários da Embasa, ali na cidade, estão ajudando no trabalho para encontrar essas crianças. A cidade toda está mobilizada para encontrar. No momento da chuva, cinco crianças, como eu disse, se esconderam debaixo de uma ponte que estava bem próxima a um córreo. E acabaram sendo levadas pela correnteza, ali no bairro de Candês. Imagina o desespero de cinco crianças, coitadas, todas de mãozinhas dadas, debaixo de uma ponte, tentando se proteger da chuva. E a chuva não perdoou. Levou essas meninas, esses cinco crianças, pela correnteza. E aí o trabalho, olha, do Corpo de Bombeiros, dos moradores, estavam mobilizados desde ontem, tentando encontrar essas meninas, essas crianças. Meninos, são três meninos e duas meninas. Uma encontrada sem vida ontem, a outra encontrada também sem vida agora pela manhã. A comunidade, olha aí, sensibilizada, chocada, todo mundo mobilizado depois dessa chuva para encontrar essas crianças. Olha aí. Isso aí é um morador da cidade. Isso aí é outro. Estavam passando, souberam que estavam as buscas acontecendo e foram também. Uma das crianças, inclusive, foi encontrada por moradores. A outra pelo Corpo de Bombeiros. Olha aí. Meio dia em 37, essa tragédia no sudoeste do estado. Cinco crianças levadas por uma enxurrada. Duas já foram encontradas mortas, infelizmente. Duas irmãs, menininhas da mesma família. Família que chora hoje no sudoeste do estado em vitória da conquista. Agora eu estou recebendo aqui a notícia que o resgate continua. E parece que os outros três meninos, eles foram encontrados. É isso, produção? Encontraram os três meninos e estão vivos. Olha, acabei de receber a informação aqui que os três meninos, um menino de oito anos, como é o nome dele? O Ícaro. O Ícaro de oito anos, que é primo de José Henrique Souza e de Gilmar. Os dois meninos de oito anos e um outro de treze anos. Foram encontrados agora pela manhã, minha gente. Estão bem, embora muito abalados, com a morte das irmãzinhas. O sepultamento das garotas está previsto para acontecer no fim da tarde de hoje, no cemitério do Cadiz, em vitória da conquista. Olha aí, que boa notícia, pelo menos. Temos tragédia de um lado, duas irmãs que morreram levadas por essa enxurrada e, por outro lado, os três meninos que foram encontrados com vida na manhã de hoje, embora muito abalados, depois de passar por esse trauma, de serem levados pela enxurrada, foram resgatados com vida, agora pela manhã. É uma família enlutada, sofrendo essa tragédia, duas meninas, irmãs, os outros dois irmãozinhos dela foram encontrados e o priminho também. Os três encontrados agora pela manhã com vida. Então, aí, muita força para essa família que passa por essa tragédia, para toda a cidade de Vitória da Conquista que estava mobilizada, brigada aí aos moradores, porque saíram de suas casas, saíram dos seus trabalhos e foram ajudar o Corpo de Bombeiros nessa busca, nesse resgate. É a solidariedade das pessoas. Se sensibilizam, essa história dessas cinco crianças levadas pela enxurrada, foram atrás e conseguiram aí resgatar três crianças com vida. Que bom também que o tempo deu uma trégua, embora o céu, ó, observe, está carregado o céu aí. Está carregado, mas deu uma trégua para encontrar pelo menos essas três, esses três meninos com vida. Olha aí. Meio-dia e 39, o Bahia Noir está na sua...